É quatro puta de quatro pra cada criado É quatro puta de quatro pra cada criado O Cris e é ele que te come Vem, vem, pirocudo Vem, balança tudo Vem virou cu vem balançar tudo Vem, 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 balança tudo Vem, 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 balança tudo Vem, 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 balança tudo É quatro puta de quatro pra cada criado É quatro puta de quatro pra cada criado O Cris é ele que te come TACO, 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 TACO Esse é o DJ Marco Anex Made in Brasil Só lança putaria né Puta que pariu Puta que pariu